No vídeo de hoje, continuaremos nossa série sobre os 15 melhores jogos de simulação que você deve jogar em 2022, parte 3, caso seja fã desse gênero. Separamos os jogos mais desconhecidos do público geral, mas contamos com algumas preciosidades bastante conhecidas presentes nesta lista. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações, e principalmente, deixa seu like. Com ele podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Emergency Call 112 The Fire Fighting Simulation 2 simula os métodos de trabalho dos bombeiros profissionais alemães. Experimente como eles trabalham, como eles procedem taticamente e quais ferramentas eles usam para salvar vidas. Não está afim de passar 6 anos na faculdade de medicina? Vá direto para a mesa de cirurgia com o Surgeon Simulator, um simulador cirúrgico incrível que une o sarcasmo do humor com toda a gravidade das cirurgias de alto risco. Em Train Station Renovation, você joga como uma empresa de reforma especializada em restaurar estações ferroviárias. O jogo se passa em estações de trem abandonadas e destruídas. Você começará com pequenas estações rurais para facilitar e, eventualmente, será desafiado com estações de trem em áreas metropolitanas. Truck and Logistics Simulator Truck and Logistics Simulator é um jogo de simulação de veículos onde você é encarregado de realizar a logística do começo ao fim, no modo single ou multiplayer. Assuma o controle de mais de 20 veículos exclusivos para realizar tarefas complexas de carregamento e entregas. Transporte seus passageiros em três linhas de bonde bem detalhadas pelo centro da capital da Baviera. Edifícios históricos, praças e museus foram criados próximos à realidade e o tráfego autêntico de inteligência artificial, bem como o comportamento dinâmico de passageiros e pedestres dando vida à cidade. Você já quis ser um criador de brinquedos? Toy Tinker Simulator você pode dar o primeiro passo para se tornar um. Conserte brinquedos, projete seu escritório e oficina, comece seus museus de brinquedos e, é claro, brinque com eles. Cresça e modifique um ecossistema com evolução simulada por seleção natural, criando as formas de vida que ali habitam. Todas as criaturas do trailer evoluem por conta própria no jogo, sem nenhuma edição dos desenvolvedores. Em Barn Finders, você deve procurar por objetos de valor escondidos em celeiros abandonados, desde relógios antigos, instrumentos musicais, antiguidades, ouro, armas, até carros e motocicletas antigos e vendê-los com lucro. Cada item tem um valor, então colete tudo e pesquise em todos os lugares pelos melhores preços. Tourist Bus Simulator é um jogo de simulador de ônibus que se passa nas Ilhas Canárias, apresentando um total de 20 cidades, praias e outros locais como o aeroporto de Fiat Ventura. O principal veículo licenciado do jogo é o Man-Lyles-Coach. Em Construction Simulator 2015, você assume os controles de 16 máquinas de construção realistas produzidas por Lieberman, Pistil e Man, em gráficos 3D de alta qualidade. Explore o mundo imenso e livremente navegável com várias cidades, campos e até uma autoestrada. Winter Resort Simulator 2 é uma simulação realista e autêntica de uma estação de esqui com todas as suas instalações técnicas e veículos. Experimente a vida de um gerente de estação, preparando várias pistas para os clientes e cuidando do local com todo carinho. Into the Flames é um jogo de combate a incêndios em mundo aberto que pode ser jogado sozinho ou com até 12 outros jogadores online. Assuma o papel de bombeiro dirigindo os caminhões para emergências e usando ferramentas autênticas para fazer o trabalho. Você já se perguntou como é ser um ladrão de verdades? Agora você pode ver por si mesmo no Thief Simulator VR. Roube em bairros de sandbox de livre circulação. Observe seus alvos e colete informações que o ajudarão com o roubo e tente roubar as casas mais seguras do bairro. Millen Machine Simulator 3D permite que os jogadores assumam o papel de um profissional que estará envolvido no trabalho na frezadora. Você irá perfurar, triturar, cortar e moer em uma pequena estação onde está localizada a oficina do protagonista. O jogo tem uma função de aprendizado na forma de uma simulação bem interessante. Explore, cuide de sua fazenda e gerencie seus recursos com sabedoria. Seus animais requerem cuidados. Realize todas as tarefas reais de um fazendeiro, tomando cuidado com as estações do ano que podem influenciar todo o ecossistema da fazenda. Tudo isso é possível em Farmer's Life. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Diga nos comentários qual jogo de simulação você mais gostou e não se esqueça de conferir mais vídeos sobre tecnologia e mundos de games aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P. Indica!